Nobre, uma pergunta. Esses incêndios no Havaí e em outros locais podem estar sendo causados por armas novas, tecnologias novas, por homens? Vou responder essa aqui. Será que esses incêndios que o pessoal tanto fala no Havaí, será que isso é causado por novas armas? Armas a laser, armas de energia laser, e já estão dando vários nomes para essas possíveis armas. Será que é isso que está acontecendo? Colocaram até um desenho do Simpsons, aquele laser que vai queimando tudo. No filme do James Bond também tem um filme dele, que os caras fazem um satélite que converte a luz do sol, e aí acho que é convexo. Não sei se é com que eu vou convexo, estou na dúvida agora, mas que é nessa forma que centraliza a luz do sol em um ponto, e aí vai e destrói tudo, e o James Bond vai fugindo, porque vai queimando tudo, vai destruindo tudo. Enfim, será uma nova arma? Será que é algo de fato feito pelo homem? Ou é algo natural? Ou é ação divina? Cara, o grande problema das pessoas hoje, principalmente dessa turma conspiracionista, é que elas acreditam em tudo, menos no poder do agir de Deus. Então, elas acreditam que tem uns iluminatis que estão fazendo isso, e ok, existem talvez, muito provavelmente, instituições, grupos de homens que têm uma sua revolta contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Que, de alguma forma, têm pactos malignos. Não duvido que existam homens poderosos, sim, não duvido. Mas a gente não pode achar que tudo é a mão do homem, porque parece que Deus não consegue mais fazer nada, está de mãos amarradas. Na visão dessas pessoas, Deus pegaram e amarraram a mão, e Deus não faz mais nada. Então, se tem um terremoto, é ra-arpe. Se tem agora um incêndio, é uma arma nova, uma arma de energia laser. Se tem um tsunami, é ra-arpe também. Se tem o sol que está esquentando, é ra-arpe também. Cara, tudo é a mão do homem, Deus parece que não faz mais nada. O que é isso, pessoal? Isso é conspiração, isso é conspiracionismo. Tudo agora é só o homem quem faz. Será que Deus perdeu o poder de agir na humanidade? Será que Deus não pode mais fazer como ele fez em Sodoma e Gomorra? Ou será que ali eram armas ultramodernas, escondidas, que a gente vai descobrir agora, para destruir uma cidade inteira? Sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas teorias que o pessoal espalha. E tudo agora é a mão do homem. Tudo é a mão do homem. Deus não tem mais poder de fazer nada. Isso é complicado. Quando você vê as taças da ira, você vê a mão de Deus ali. Não significa, obviamente, que tudo aconteça ali e seja sobrenatural. Só que, por exemplo, você não pode dizer que quando a Bíblia diz que vai acontecer um terremoto, obrigatoriamente, tem que ser a mão do homem para fazer um terremoto. Porque Deus pode fazer um terremoto. Deus já fez muitos terremotos na história da própria Bíblia. Por que agora, no Apocalipse, Deus precisa que um homem faça um terremoto? Deus está perdendo o seu poder agora? Não, né, pessoal? Então, cuidado com essas teorias conspiratórias. Porque isso não leva as pessoas a lugar nenhum. Só a desacreditar de Deus e da Bíblia e ficar sempre imaginando. Olha, ai, meu Deus, aconteceu um terremoto agora. Ai, foi rápido. Ai, agora, um incêndio. Não, mas ali é um laser. Tem um vídeo ali mostrando um raio laser caindo para provocar o terremoto. Ai, mas apareceu isso aqui. Não, isso é a mão do homem. É o homem querendo enganar. Não, mas teve um sinal lá no céu. Não, isso aqui é o projeto Biblia. É o holograma. Sabe? Temos que ter ponderação. Temos que ter cuidado com esse tipo de crença. Muito cuidado. Se você está aqui e não está gostando disso, tem que ter muito cuidado. Porque você vai se enganar sempre. Você já está sendo enganado. Já está. Não leva a mal. Se você acredita que Deus perdeu o seu poder, você já está mais do que nunca no engano. Porque você está tirando o poder de Deus e colocando para o homem. Então, não tem nada a ver esses vídeos aí. Tudo fake, tá? Tudo fake esses vídeos aí. Ou eu vi um vídeo que era um post explodindo, né? Aí quando solta aquele facho, a câmera é igual quem usa óculos, né? Sai aquele raio assim da luz, num ponto mais focal assim. E é o cara dizendo que era um laser que estava vindo para destruir. Não, cara. Ali é só um post que explodiu devido a situação ali. Um fio encostou no outro devido os ventos fortes e tal. Nada a ver, entendeu? Então, muito vídeo fake, muita coisa inventada. Você gostou desse vídeo? Então, não esqueça. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça. Todas as terças e quintas, temos lives às 8 horas da noite, aqui no canal Apocalipse em Foco.